E o melhor lugar é os teus pés, e aqui estamos rendidos aos teus pés, queremos ouvir a tua voz, fale conosco Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Gente, o seguinte, temos aí o Setembro Amarelo, uma campanha muito boa, eu apoio demais essa campanha porque ela trata de assuntos emocionais, problemas emocionais. E o que nós vamos ler hoje, dentro da palavra, que nós vamos pregar aqui hoje, é exatamente o momento depressivo, alguns falam que Elias teve depressão, outros falam que Elias teve um momento de profunda tristeza, mas a gente sabe que ele teve o seu momento depressivo sim. E o interessante é que, é como acontece esse momento depressivo da vida dele, na Bíblia. Uma coisa que eu tenho falado, porque assim, o público que tem procurado a gente, é um público que foi muito machucado, foi muito massacrado, e um público ferido emocionalmente. E quando se fala em depressão, depressão não é uma doença demoníaca, depressão é um problema emocional que precisa ser tratado. Não é um problema demoníaco, muitos tratam a depressão como algo demoníaco, e não é, é um problema emocional que precisa ser tratado. Na família da depressão nós temos ansiedade, por exemplo, a mulher quando ela chega na menopausa, ela tem sintomas de depressão, você acredita nisso? Se você mulher, passou por isso ou está passando, acredita que está acontecendo com você. Porque muda, os hormônios são afetados, há uma explicação enorme por detrás disso. Então, problemas emocionais não são problemas espirituais. Tanto é que nós vamos falar do profeta Elias, um homem, que através dele o fogo, desceu. Mas teve o seu momento na caverna. Então, é uma mensagem gloriosa, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, vai curar o coração de muita gente, e vai mostrar para você o principal, o cuidado de Deus, como Deus trata, como Deus cuida. Amém? Primeiro nós vamos ler o texto e depois a gente vem aqui explicando. Olha, 1 Reis capítulo 19, a partir do verso 1. Posso ler gente? Acabe fez saber a Jezabel, tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, Faça-me os deuses, como lhes aprové, se amanhã a essas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo pois Elias, levantou-se, e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba. que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si, o que ele pediu para ele? A morte, e disse, basta, toma agora ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo, o tocou, e lhe disse, levanta-te, e come. Olhou ele, viu junto a ele, viu junto a cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu, e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou, e lhe disse, levanta-te, e come, porque o caminho te será, sobremodo, longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias, e quarenta noites, até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou, numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, O que faz aqui Elias? Ele respondeu, tem sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai, e ponte neste monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em uma grande forte, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um círculo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se a entrada da caverna. Eis que lhe uma voz, veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tem sido extremamente zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares, e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Israel, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nínse, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Israel, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha só gente, o texto é longo, por isso que eu li inteiro. O que acontece? Elias recebe uma ameaça de Jezabel, uma ameaça de morte. Ela disse, amanhã essas horas, você vai ver o que vai acontecer com você. Ele comendo, fugiu, e nessa fuga dele, o que ele pede para Deus? O que ele pediu para Deus? Ele pede a morte. E Deus se combatecendo dele, o anjo do Senhor, mas uma figura de Cristo, tocou em Elias, deu-lhe comida, e mesmo assim, o que Elias fez? Foi para dentro da caverna. Então, se você observar, o estágio emocional de Elias, ele só piora. Se foge, vem o anjo do Senhor, na figura de Cristo, fala com ele, dá comida, e mesmo assim, ele entra para dentro, da caverna. Eu separei os tópicos aqui, se puder, por gentileza Carol. Para você entender, esse momento de Elias, nós não estamos falando, de uma pessoa, qualquer, nós estamos falando, de uma pessoa, que foi, instrumento de Deus, que foi, usado por Deus, um homem que foi usado, por Deus, que fez tantos milagres, como por exemplo, a ressurreição, de mortos, mortos, pessoas que estavam mortas, através de Elias, ele, como instrumento, o poder de Deus, as pessoas voltaram, a ter vida. Fogo desceu, do céu, quando ele clamou, o fogo, veio, consumiu tudo, que tinha. Depois, de tantos feitos, extraordinários, esse homem, fica com medo, da ameaça, de uma mulher, não é machismo, tá mulher? Mas, um homem, que enfrentou, 450, profetas de Baal, armados, até os dentes, um homem, que não temeu, um desafio, diante de tanta gente, porque, se aquele desafio, lá no monte, Carmelo, tivesse dado errado, o que que eles fariam, com Elias ali? Eles teriam matado ele, ele não teve medo, de 450 homens, mas teve medo, da ameaça, de Jezabel, e parou, numa caverna. Bom, quais foram, os sintomas de Elias? Vamos lá, na ocasião, em que, ele esteve, muito aflito, no deserto, Elias demonstrou, certos sintomas, que não, que são comuns, a quem sofre de, depressão, Elias apresentou, alterações, comportamentais, como por exemplo, a tentativa, de se isolar, inclusive, ele entrou, numa caverna, de onde, aparentemente, não tinha vontade, de, ele não se isolou, ele não deixou o moço, o servo dele, vai, que eu vou para cá, se isolou, e foi para dentro, da caverna, outro sintoma, pode ir, por gentileza, esse mesmo, ele apresentou, alterações de humor, claramente, ele demonstrou, sentir, grande, descontentamento, desesperança, e desinteresse, pela vida, neste ponto, ele pediu, toma agora Senhor, o quê? Ele pediu a morte, ele perdeu ali, a vontade, de quê? De continuar, não quero mais, leva a minha alma, quero a morte, como pode, não é? São momentos pessoal, que todos nós, estamos sujeitos, ninguém aqui é de ferro, se você está em um estágio, profundo, estou passando por uma situação, que eu estou emagrecendo, eu não estou dormindo direito, estou me cuidando, estou me tratando, estou tomando medicamento, continue, mas é o momento, e o momento, passa, Elias, ele viu, na ameaça de Jezabel, o fim de tudo, e é assim que acontece com a gente, situações, se levantam, e dependendo da situação, a gente acha que é o fim, a gente acha que não vai ter mais jeito, a gente acha o seguinte, olha, o quê que eu vou fazer depois disso? O quê que vai ser de mim? O quê que vai ser da minha família depois disso? Por exemplo, quando a pessoa, ela tenta o suicídio, é porque ela acha que não tem mais jeito para ela, ela não vê luz, ela não vê saída, e Elias estava desse jeito, ele não viu saída, ele preferiu a morte, e aí continuando, Elias também apresentou baixa autoestima, expressando o sentimento de culpa e inutilidade, ele se sentiu inútil, isso explica a sua declaração dizer, não sou melhor do que os meus pais, ele se sentiu inútil, a autoestima lá embaixo, sentimento de culpa, é horrível quando a gente carrega um sentimento de culpa, quando você se sente culpado por alguma coisa, a pessoa pede perdão para Deus, mas ainda não, ainda ela está daquele jeito, porque o quê que precisa ser feito? Ela tem que se perdoar, ela tem que liberar perdão para ela mesma, porque existe sobre ela um sentimento de culpa, ele se sentiu inútil, e tem mais, o fato de Elias aparecer um tanto quanto sonolento, nesse episódio, tendo levantado algumas vezes, ele levantou várias vezes e voltou a dormir, tem levado algumas pessoas a pensar que talvez tenha experimentado alterações no sono, apresentando sonolência excessiva, quando a pessoa está nesse momento, o quê que ela quer fazer? só ficar em um quarto, isolada, se puder tomar medicamento o dia inteiro, ela toma para ficar dormindo, quer esquecer todo mundo, ela quer ficar na dela, estamos falando de Elias, não estou aqui romantizando os problemas emocionais, não, quem sofre, eu quero que seja livre e curado, torço para isso, estou aqui mostrando para você, de um momento depressivo, na vida de um grande profeta, provando para você que nós não somos nada, provando para você de que estamos sujeitos a tudo, no caso de Elias foi ameaça de Isabel, mas tem gente que por exemplo, é a perda de um cliente querido, é a perda de um bebê, estava gestante, e no sétimo mês, quinto mês de gestação, perdeu o bebê, desencadeia, um momento, de depressão, existem coisas, traumas, coisas que aconteceram na infância, na adolescência, tudo isso, pode acarretar, problemas emocionais, já me perguntaram, ah, se eu procurar um médico, é falta de fé? Não, procure um médico, se você precisa, eles são autoridade de Deus aqui na terra, o que seria de nós sem os médicos? O parto, quando minha mãe me teve, foi o médico, que fez o parto, e aí? Né? Então, nós precisamos dos médicos, tomar remédio, não é falta de fé, não é demônio, você precisa tomar um remédio, controlado, um remédio para controlar os seus hormônios, controlar a sua mente, para te deixar mais calmo, sem ansiedade, tome esse remédio, e para que esse negócio, ah, é falta de fé, não é falta de fé, e nem queira parar de tomar, quem vai suspender o remédio é quem? Não é o pastor, se você perguntar para mim, pastor, eu largo o remédio, eu não vou dizer para você, eu não sou médico, eu sou pastor, então Elias, ele teve esse sintoma, outro sintoma que ele teve, aparentemente ele também esteve inquieto, em certos pensamentos repetiam-se incessantemente, ele teve várias, você vê que foram atitudes repetitivas, inquietação, a pessoa fica inquieta na alma, pode continuar por gentileza, parece que Elias também sentia um tipo de solidão, ele considerava que estava, porque ele disse para Deus, só eu fiquei, só eu fiquei Deus, é horrível quando a pessoa se sente, só, ninguém se importa comigo, ninguém me dá um oi, ninguém liga para mim, ninguém fala comigo, estou sofrendo, e as vezes a pessoa está rodeada de pessoas, as pessoas se importam com ela assim, só que, o momento é tão profundo, que ela se sente, só, a mãe está ao lado, o pai está ao lado, a esposa está ao lado, o marido está ao lado, o filho está ao lado, mas ela se sente, porque isso faz parte desse momento, tem mais? agora, como Elias se recuperou de seu momento depressivo? pode ir por gentileza, Elias foi tratado pelo próprio Deus, providencialmente, o Senhor lhe ofereceu alimento, descanso, e o que mais? vigor, apesar de sua transcendência, frequentemente as escrituras mostram, Deus se relacionando pessoalmente com seus filhos, então o próprio Deus desceu, na figura de Cristo, quando fala anjo do Senhor, é a figura de Cristo, como por exemplo, lá o anjo do Senhor apareceu, a Gideão, era a figura de Cristo ali, então Cristo, Jesus, já aparece no Antigo Testamento, então o próprio Deus veio, e trouxe alimento para ele, descanso e vigor, então no momento de profunda tristeza, Deus continua se relacionando com seus filhos, essa coisa de dizer, você está mal com Deus, porque você está triste, você está mal com Deus, porque você está em depressão, mentira, porque ali, quem desce para se relacionar com Elias? Deus, Deus desce para falar com ele, porque infelizmente, ensinamentos errados aí fora, porque a pessoa não pode chorar, a pessoa não pode ter nenhum momento de tristeza, de fraqueza, ela se afastou de Deus, o apóstolo Paulo, quando ele pede, para Deus tirar o espinho na carne dele, Deus, a resposta foi essa, a minha graça, a minha graça, te basta, ou seja, a minha graça está sobre você Paulo, não tenho, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então, nesse momento Elias foi tratado por Deus, outra coisa, assim o Senhor, assim o Senhor escutou o desabafo, do desanimado e deprimido Elias, e amorosamente lhe mostrou, o quanto ele estava errado, nesse sentido, Deus se encontrou com o profeta, ele fez perceber, que ele não era, inútil, tem mais? acho que continua, que seu ministério, não tinha sido um fracasso, e muito menos, que ele estava sozinho na terra, ainda havia sete mil em Israel, que não tinha, não tinham se dobrado, em devoção a Baal, olha que maravilha isso, ele falou, só eu fiquei sozinho, dos profetas, aí Deus vem e falou assim, rapaz, não se sinta inútil, o trabalho que foi feito, o trabalho que foi feito, foi válido, porque em Israel, eu conservei, sete mil, que não se curvaram a Baal, ou seja, você não está sozinho, para que esse pensamento, Deus veio, e convenceu Elias, que ele estava, o pensamento dele, estava errado, você está olhando para você, de uma maneira errada Elias, porque eu conservei, sete mil em Israel, o trabalho que foi feito, o que foi semeado, existem os frutos, amém, e essa é a função de Deus, essa é a função do Espírito Santo, em nós, quando vem um pensamento errado, quando a pessoa aceita, alguma coisa errada, dentro dela, Deus vem, e nos convence, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos convence desse mundo, ele mostra para a gente, esse não é o caminho, ele vem como refrigério, ele vem com força, amém pessoal, e aí continuando, o Senhor lhe avisou, que ainda havia, uma importante missão, que ele deveria realizar, desmembrada, em três tarefas, a missão seria fundamental, para a ruína da casa, de Acabe, incluindo a morte de Jezabel, e o fim do culto a Baal em Israel, entre essas tarefas, estava um são de Eliseu, com o sucessor de Elias, então entenda uma coisa, Deus quando desceu, e conversou com ele, Deus mostrou para ele, que a missão ainda, teria que continuar, e que, no lugar dele, teria um sucessor, ele estava se sentindo sozinho, naquele momento ele pensava, quem pode, me substituir, quem pode estar comigo, e Deus vem falar para ele, a missão tem que continuar, nós temos que colocar fim, na devoção a Baal, em Jezabel, e Elias, e Eliseu, será o seu sucessor, ou seja Elias, vai continuar do mesmo jeito, não penso você que vai parar, amém, Deus sempre envia pessoas, Deus cuida da gente, Deus trata da gente, como enviou, Eliseu, eu não sei se tem mais, seja como for, Elias foi plenamente restaurado, então logo, aquele homem que pensou, que a morte era o melhor fim, para a sua vida, foi levado milagrosamente ao céu, sem provar a morte, eu vou até adiantar aqui Carol, vou até adiantar, volta um pouquinho a primeira, a última, que estava, Elias foi para a caverna, se escondeu, por conta da ameaça de Jezabel, ameaça de que? não ouvi gente, de morte, de morte, lá em 2ª Reis 2ª 11ª, Elias não morreu, ele estava comendo, ele foi para a caverna, ele largou tudo, comendo da morte, mas Deus, ele é tão provedor, ele cuida tanto da gente, cuidou tanto de Elias, vamos lá em 2ª Reis, já está aí? 2ª Reis 2ª 11ª, ele conversando com Eliseu, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, no redimo rinho, Elias foi levado, não foi morto, no entanto, lá no monte da transfiguração, ele aparece, justamente com Moisés, ele não foi morto, ele não viu a morte, o que ele temia, não sobreveio, isso prova de que Deus, ele cuida de tudo, ele não viu a morte, com respeito ao sucessor dele, quando fala de Eliseu, se puder voltar por gentileza, Elias encontra Eliseu, e olha que bacana, partiu pois Elias, e dali achou Eliseu, o filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boas, adiante dele, ele estava com a doa décima, Elias passou por ele, e lançou o seu manto sobre ele, ou seja, ele estava se sentindo sozinho, mas Deus envia Eliseu, Elias foi levado, e Eliseu continuou, depois de Eliseu, vieram os outros, 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 e parou aqui, e vai continuar, o momento da vida de Elias, não parou a missão, pelo contrário, Deus tratou de Elias, cuidou dele, chegou, Deus viu que ele chegou um momento que, tinha que cuidar de Elias mesmo, como ele cuidou, tinha que tratar daquele jeito, e Deus viu que era a hora de colocar, uma outra pessoa, ou seja, Deus cuida de tudo, Deus supre tudo, e Ele sabe de todas as coisas, amém? E, o glorioso nessa mensagem, de que, Deus, o seu poder, Ele se aperfeiçoa, na nossa fraqueza, foi um momento depressivo, foi um momento de solidão, o momento que Ele se isolou, mas foi um momento que Deus não o deixou, amém? Quer falar alguma coisa, Flávio? Sabia que você, pode? Você tinha comentado? Bom dia gente, graças e paz, bom dia a todos que estão acompanhando, é, essa mensagem é gloriosa, até durante a semana, nós vimos, é, essa mensagem, e só, recapitular um pouquinho, voltar um pouquinho na história de Elias, as vezes parece que foi só essa ameaça, mas ele já estava vindo de consequentes ameaças, Elias, ele resolve o problema de descer fogo do céu, só que ele utiliza água, e, naquele momento, faltava água em Israel, e culparam ele, por estar faltando água, e aí, Elias tem que ir lá, orar, para descer água do céu agora, e voltar a chover, foi, são consequentes tarefas, que a gente se sobrecarrega, e que pode trazer esse momento, do isolamento da depressão, porque vai vindo muitas coisas, né, tudo vai, vai vindo sobre a pessoa, e ela vai se sentindo o quê? Pesada, pesada, tudo, quer resolver tudo, tudo está em cima dela, e quando, abraça a dor de todo mundo, quer resolver o problema de todo mundo, e, tá, você está ajudando todo mundo, mas quem está te ajudando? Você está tomando a dor de todo mundo, mas quem está tomando a sua dor? Né? E ele apresentou esse tomo na oração, nessa oração que ele fala, para descer fogo do céu, ele já estava falando, olha Deus, só eu sobrei, ali ele já estava mostrando, a sobrecarga que ele estava tendo, por tentar resolver tudo, a ameaça de Jezabel, só foi, o gatilho final, o gatilho final, é o estupim, né? Já vem de muitas coisas, mas esse aqui foi o, parece que é pequeno, ah, foi uma ameaça de uma mulher, mas ele já estava vindo sobrecarregado, já com inúmeros problemas, que ele tentava resolver, detalhe, profeta, era de Deus, mas se sentia sobrecarregado, então, não tem isso, é fulano, é beltrano, todos nós estamos, sujeitos, tirei as férias agora, fiquei 20 dias desligado, foi maravilha, ano que vem, eu vou fazer de novo, e aconselho todo mundo a fazer, que a gente precisa, descansar a mente, amém? Porque ninguém é de ferro, esse momento, foi um momento muito doloroso para Elias, mas Deus teve o que com Elias? Paciência, mais uma coisa a falar? Ninguém vai dar conta de tudo, não vai, a gente tem que colocar isso na cabeça, que nós não vamos dar conta de resolver tudo, não vai, que tem que resolver hoje, resolve hoje, que tem que resolver amanhã, essa sobrecarga dele trouxe essa cobrança, porque quando ele, ele se sentiu culpado, se sentiu inútil, ele se cobrava, estava se cobrando tanto, que, só eu fiquei, se cobrando tanto, querendo fazer tudo, e Deus viu a hora de colocar um sucessor, passou, ó, Elisão vai cuidar de tudo, não é? Só isso? Amém. Fique de pé, passou o Vandemir, quer acrescentar alguma coisa? Fique à vontade. Amém. E que maravilha, não é? Bom dia, gente, graças e paz. Bom, é, e o interessante que, a existência dessa mulher, as palavras que ela colocou, fez também, Deus se manifestar na vida dele, o levando, o levando, porque, às vezes, nós pensamos assim, poxa, ela falou o que falou, ele se recolheu, mas ali Deus foi misericordioso com ele. Amém. E bacana, foi da caverna, ao céu, ao céu. Nós estamos, esse mundo para nós, posso falar uma coisa para vocês? Esse mundo é caverna para nós. Quando a gente estiver, enquanto a gente estiver nesse mundo, os problemas virão, as dificuldades, vamos chorar, vamos ter aflições, mas, 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 existe um céu preparado, para os filhos. Amém. Cristo, você vê que, nessa passagem, nós encontramos a figura de Cristo. Cristo apareceu para ele. Quando fala anjo do Senhor, a figura de Cristo. Então, ali Cristo já estava preparando ali o seguinte, olha, meu amigo, é daqui para o céu, não é o vosso modo de mim? O interessante que, Deus, não ficou explicando para ele, você fica tranquilo aí, aquela coisa toda, não. Existiu ameaça da mulher, e Deus, Deus olhou para ele, e falou assim, vamos embora rapaz, vamos para o céu. Vai, volta ao seu caminho, é, volta ao seu caminho, e fulano vai ser rei em tal lugar, e Eliseu vai ser sucessor, Eliseu, tá bom, vamos, volta. Ele simplesmente foi, e Deus, foi levado. A hora que ele, ele andando, né, conversando com Eliseu, poxa, então rapaz, fulano de tal, 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 e Deus, bora, não esperava ser levado, esperava a morte, Deus é maravilhoso, esse Deus, esse Deus nosso é maravilhoso, amém? Se você tem Deus no seu coração, você, você está muito bem, mas eu estou chorando, o apóstolo Paulo fala, tristes, mas porém, alegres, é isso aí, amém? Feche os olhos, Senhor, obrigado por essa palavra, somos sujeitos a viver, momentos como os momentos de Elise, que fugiu, foi para a caverna, mas o Senhor cuidou dele ali, o Senhor já apareceu na figura, no Senhor ali, o Senhor aparece, dando comida, força, mostrando para ele, que não ele estava sozinho, que haviam os outros, sete mil pessoas, que estavam ali com ele, ó Deus, eu te louvo, eu te engrandeço, ó Pai, por tudo, Pai, o Senhor é nossa força, o Senhor é aquele, quem nos, que nos conduz todos os dias, Pai, te amamos Jesus, e o meu combustível, o meu combustível, para continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce, para não desistir, não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir, está tão complicado, Pai, eu confesso, eu estou cansado, e não quero mais, estou exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando, eu não volto para trás, fica aqui comigo, e não sai mais, és o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo, para eu continuar, que me impulsiona, todos os dias, para eu não parar, tu és o motivo, Jesus, que eu tenho, para avançar, a força e o ânimo, que eu necessito, para prosseguir, se eu não desistir, o motivo é porque, sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim, para onde eu irei, se o que eu preciso, só encontro em ti, Aleluia Deus, tu és o nosso alívio pai, é a força e o ânimo, que precisamos, para prosseguir, tá tão complicado pai, eu confesso, eu estou cansado, e não quero mais, estou exausto, e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando, eu não volto para trás, fica aqui comigo, e não sai mais, e não sai mais, eis, eis, eis o meu alívio Senhor, és o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo, para eu continuar, que me impulsiona, todos os dias, para eu não parar, tu és o motivo Jesus, que eu tenho, para avançar, a força e o ânimo, que eu necessito, para prosseguir, se eu não desistir, o motivo é porque, sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca, desiste de mim, para onde eu irei, e se o que eu preciso, eu só encontro em ti, Ele é o nosso alívio, receba esse alívio, no seu coração, você que, se identificou muito, com essa mensagem de hoje, está aí passando, por momentos, de profunda tristeza, você que está, no seu coração, às vezes, machucado, você que, vem passando, por várias coisas, se sentindo sobrecarregada, muito cobrada, ou, se sentindo culpado, por alguma coisa, clame pelo perdão, de Cristo, aí agora, receba o perdão, dele no seu coração, e, Ele fala, no seu coração, que Ele cuida de tudo, que esse momento, passa, vai passar, que você tenha paciência, com você mesmo, e, é o momento de cuidar, ou, às vezes, até mesmo, o momento de parar, com algumas coisas, tirar o foco, dos outros, e focar você, e, receba o cuidado de Deus, cuidado, às vezes, por conta desse momento, que você está atravessando, isso tem, isso tem prejudicado, as pessoas estão ao seu lado, isso tem prejudicado, o seu casamento, os seus filhos, o seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, mas, são pessoas que te amam, são pessoas que, gostam de você, são pessoas que, que se falam com você, porque elas gostam, elas estão ao seu lado, e, às vezes, o momento é tão, tão doloroso, que, como Elias, ele se sentiu sozinho, mesmo, com sete mil, mesmo sete mil pessoas, ali com ele, isso é normal, mal, tendo a isso, tenha bons olhos, com quem está ao seu lado, que esse momento de cura, chegue para o seu coração, que você consiga, olhar a vida diferente, olhar as coisas diferentes, existe o lado bom da vida, assim, com o Cristo, e o que isso vai passar, não fique preocupado, descansa em Deus, não fique ansioso com nada, sua vida é governada por Ele, se não aconteceu até agora, Ele sabe porquê, e siga em frente, siga em frente, olhando para Cristo, o que aconteceu lá atrás, o seu passado, não define a sua vida hoje, não, se você recebeu o perdão de Cristo, o seu passado foi lançado no mar de esquecimento, o que importa hoje, sua vida hoje, foi regenerado, às vezes, traumas foram desencadigados lá atrás, porque aconteceram coisas chatas na nossa vida, mas você está aqui hoje, você está aqui de pé, você está com Jesus, ouvindo essa palavra, mesmo você que está aqui hoje pela primeira vez, isso é a prova de que Deus está aqui cuidando de você, e às vezes você, aí no momento da palavra, pensou assim, poxa, parece que, eu conversei com esse pastor antes do culto, parece que, ele sabe da minha vida, eu não sei da sua vida, não sei, mas, o dono dessa palavra, o autor dessa palavra te conhece, ele trouxe essa palavra para o seu coração, ele veio e falou para você, que ele está cuidando de tudo, que você deve estar nele, que você não está só, que ele venha conduzir você todos os dias, que ele possa te dar tranquilidade, sabedoria para lidar com as decisões, porque são decisões muito difíceis que temos que tomar, mas que ele venha te dar sabedoria, calma, tranquilidade, que você esteja nos braços, no colo, desse Deus, todos os dias, Senhor, muito obrigado, te louvamos, te agradecemos, por tudo Pai, e os que creem, digam amém, graças a Deus, amém, amém?